Oi gente, eu sou o Nick e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como é que consegue essa personagem aqui. Bom, primeiro galerinha eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui no seu serviço chinês, tá? Aí depois eu vou falar para vocês como é que consegue a personagem. Aqui, essa parte do login aqui, eu vou fazer aqui, tá? Eu não sei porque fica pedindo para mim fazer toda hora, mas tudo bem, tá? Aqui é um teste para ver se eu sou um robô. Não saiu perfeito, parece, mas tudo bem, não tem problema. Tá, galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui o evento do fanbook. Ó, estão vendo isso aqui, ó? Clica aqui nesse botão verde. Agora ele está te mandando aqui para a página, tá? Só esperar. Bom, está aqui, né, o evento das recompensas. Vocês estão vendo esse, onde está verde aqui e tem, é, esse power up aqui. Então, se estiver vermelho, você clica nele e aí você vai estar conseguindo a recompensa, tá? Mas é só se estiver vermelho. E, galera, ó, ali em cima, está dizendo que você consegue a personagem no sétimo dia, a mudura de perfil no décimo quarto e no acessório de costas no vigésimo primeiro, tá? Mas vocês estão vendo aqui, onde está o número sete, não está a personagem. Por quê? Eu vou explicar o motivo. Esse evento que está ocorrendo agora, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, é o evento de recompensas diárias de maio, tá? E você só vai estar conseguindo essa personagem no evento de recompensas diárias de junho. Ou seja, começa amanhã de tarde. Porque talvez vocês conheçam o calendário da China, né? Porque amanhã de tarde já vai ser dia 1º de junho de manhã para eles, né? Amanhã à tarde é 31 de maio, gente. Bom, peraí. Ah, eu saí aqui do negócio. Deixa eu voltar, gente. Espera aí. Eu vou voltar aqui. Talvez demore um pouco para ir para essa página, mas é normal, tá? Então, onde está dia 21, está uma prancha de galinha, né? Um patinete. É bem legal. Eu queria essa prancha, mas eu não vou poder conseguir. Mas pelo menos eu consegui ali a bola de basquete, tá? Essa aqui. Inclusive, eu fiz um vídeo desbloqueando. Tá, galera. Então, onde está no dia 21, está aqui esse patinete. Mas aí, a partir de amanhã à tarde, vai estar esse acessório de costas, tá? E no dia 7, ao invés dessa super caixa misteriosa, vai estar personagem. No dia 14, ao invés de 6.666 moedas, vai estar essa moldura de perfil, tá? Então, eu acho que vocês já entenderam. Ah, e como é que eu posso estar instalando o fanbook? Gente, seguinte. Aqui, se você não tiver instalado o fanbook ainda, se você clicar nesse botão, o jogo vai te mandar para uma página que não é. Essa aqui é outra. E aí, você aperta em um botão verde que estiver lá, vai começar a instalar o fanbook. E como é que faz o login? Galera, no link da descrição, eu vou deixar um vídeo do Rian Paz. Que ele ensina a como é que faz o login no fanbook, tá? E aí, você faz o tutorial do jeito que ele está fazendo, para você conseguir logar no fanbook. E aí, depois é só fazer o que eu fiz. Então, galera, eu estou fazendo esse vídeo hoje, no dia 30 de maio, para adiantar vocês, para deixar vocês avisados. Porque aí, amanhã, de tarde ou de noite, vocês já entram no que eu vou ser o chinês. Faz o que eu disse, para você estar conseguindo a personagem, a moldura de perfil e o acessório de costas, tá? Agora, eu vou mostrar para você, que é outra coisa. Está aqui, do nada, atualizou. Não estava essa página aqui. E aqui, ó. Está ocorrendo um evento. Eu não tinha visto isso, aliás. Está ocorrendo um evento aqui, tá? Eu nem tinha visto isso. Mas, na verdade, eu não sei se esse evento ainda vai ocorrer. Ou já está ocorrendo, tá? Mas, aqui, era para estar outra coisa. Eles mudaram isso. Mas, enfim. Então, galera. Eu espero que vocês tenham entendido como é que consegue a personagem. Eu vou voltar lá. Só para falar uma coisa. Ó, então, gente. Resumindo. É só vocês apertarem no botão do fanbook, quando vocês estiverem instalado. E feito o login. Que ele vai te mandar para essa página. E vai estar aqui, né? Se compensa o diário. Lembrando que você faz isso no dia 31 de maio. Deixa eu falar junho, tá? Mas, é 31 de maio. Você faz isso a partir de amanhã. Que é esse dia que eu disse. À tarde. Ou à noite. Mas, vocês também podem estar fazendo isso no dia 1º de junho. De manhã. E aí, vocês vão alogando, tá? Todo dia de tarde. Até chegar no dia 6. E aí, no dia 6, você já vai estar conseguindo essa personagem. No caso, ou dia 6 de junho, à tarde ou à noite. Ou no dia 7 de junho, de manhã. Tá? Você pode estar conseguindo a personagem nesses dois dias. Aí, a mesma coisa. Com a moldura de perfil. Dia 13 de junho, à tarde ou à noite. Ou dia 14 de junho, de manhã. O acessório de costas. Dia 20 de junho, à tarde ou à noite. Ou 21 de junho, de manhã. Então, é assim que você pode estar conseguindo esses três itens, tá? É muito simples, gente. É só fazer o que eu disse. Tá? Eu vou estar deixando o vídeo do Rian Paz. No link da descrição. E aí, vocês só fazem o tutorial do jeito que ele fez, tá? Ah, e no vídeo também. Ele ensina a conseguir esse acessório de costas aqui, ó. Deixa eu mostrar. Esse aqui, ó. Ele também ensina a conseguir esse acessório de costas, tá? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. E eu espero que vocês consigam a personagem, tá? Quando eu conseguir a personagem, eu vou fazer um vídeo, beleza? Então, é isso, gente. Tchau. Tchau. Tchau.